Olha a polarização afetiva aí, Farol. Eu chamo de polarização irracional, porque não tem racionalidade nela. Ela é afetiva, ela é emotiva. Não, afetiva é uma palavra muito fofa, muito meiga, é polarização irracional mesmo. É afetiva e emotiva, e agora vamos, porque é uma pesquisa da Tafolha, Farol, confirmando a pesquisa Quest que eu trouxe ontem no artigo. Não, 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 confirmando o artigo do Amadeu Campos no portal meio-norte.com. Verdade. Não seja humilde, não, não venha calçar sandálias da humildade aqui, não. Vamos pesquisar a Tafolha de hoje. As crocs da humildade. Não, é verdade, eu uso crocs. Uso crocs. Papete. Vai lá, Farol, folha, data folha. Pesquisa da Tafolha realizada dia 5 de dezembro, ouvindo 2.004 pessoas com margem de erro de 2 pontos percentuais. Presta atenção aí, minha gente. A pergunta é o seguinte, se você votou, vai lá, primeira, Nádia. Se você votou no Lula há um ano, mais de um ano, você votou em outubro, não foi? Novembro? Foi segundo todo novembro. É, você está com um ano e um mês que votou, correto? Mais de um ano. Um ano e dois meses, quase. Um ano e dois meses, é isso. Um ano e dois meses que votou. Ah, essa aí é outra... Pronto, pronto, é a primeira parte, é que são duas partes. Sobre polarização política, Ari, a primeira pergunta é a seguinte, você se considera o quê? Petista ou bolsonarista? 30% se consideram petistas e 25% se consideram bolsonaristas. Você lembra o que eu trouxe ontem, né? A metade do país está dentro dessa polarização afetiva. Não, há uma diferença aí. É petista mesmo. O bolsonarismo é que é um caudilismo à direita. À direita não, né? À extrema direita. Vamos, agora, essa é a polarização. 30,25 eu trouxe que era a metade ontem. Você lembra, né, Farol? Sim, quem quiser ler, está ainda no portal meu.not.com. E aí o Datafolha está confirmando esses números. Essa é a polarização afetiva. Agora, vamos ver como era em dezembro de 2022, um ano atrás, Ari. 32% se consideravam petistas e 25% bolsonaristas. Um ano depois, nada mudou. Um ano depois, nada mudou. Agora, sobre o voto. A pergunta é, você que votou no Bolsonaro, você se arrepende? Você escolheria outro? Olha aí, vai, Ari. 91% disseram, escolhi o melhor candidato e não me arrependo de ter votado. 91%. 7% disseram, não escolhi o melhor candidato e me arrependo do meu voto. 7%. E 2% não souberam responder. Agora, entre os eleitores de Lula, como está a calcificação, Farol? Entre os que votaram no Lula. Para 90%, eles votaram no melhor candidato e não se arrependem. O mesmo percentual, dentro da margem de erro, o mesmo percentual do Bolsonaro, 90%. E 9% disseram que não escolheram o melhor candidato e se arrependem do voto. Nesses 9% estão o nosso colega Silas Freire. E 1% não sabem. Então, você vê, é o que nós temos, é. Um ano depois de Lula presidente e tudo, 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 se fosse a eleição, teríamos, basicamente, a mesma votação. É um negócio, é a calcificação dessa polarização afetiva. Não tem jeito a polarização. É a comprovação de que a gente está meio que lascado, né? É aquele looping que eu falei ontem no artigo. É, porque assim, é como o Ari disse, essa polarização, ela, na maioria dos casos, não tem muita razão de ser. São pessoas que são apaixonadas, decidiram escolher um lado, não necessariamente elas sabem por que elas estão deste lado. E eu não vejo a classe política colaborando para a redução dessa polarização. Pelo contrário, ela está muito mais interessada em que esses dois lados se calcifiquem como os antagônicos no nosso país. E eu acho que vai ficar assim por muito tempo. Agora, a questão é, representação vai mudar, não vai mudar? Lula, até quando ele vai continuar com essa representação? Bolsonaro, essa sustentação de representação dele permanece até a próxima eleição? Eu acredito que sim, eu sei o que você vai falar. Eu acredito que sim, mas aí como é que fica? Novos líderes a gente vai ter ou a gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla Lula e Bolsonaro? O seguinte... Eles não são eternos, né? Isso aí é tipo a França. Eu fiz analogia ontem, é como o Fla-Flu. Em 2019, o Flamengo ganhou tudo. Esse ano passado, esse ano agora, não ganhou nada. Mas ninguém vai deixar de ser flamenguista porque ele não ganhou nada. Isso. Antigamente, Amadeu, nós falávamos de que a economia era preponderante para a definição de um candidato na majoritária. Mas nos últimos anos isso vem mudando, porque independente do que aconteça em âmbito econômico, tem uma parcela significativa do eleitorado que vai votar naquele candidato independente de qualquer fator, independente se a vida melhorou ou não, se a vida piorou ou não. E isso representa muito esses dados apresentados. Fica difícil imaginar uma fuga dessa polarização já para a próxima eleição, porque ela é alimentada tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Para eles, é interessante que essa polarização se mantenha. Então, é difícil imaginar um terceiro ator viável nesse cenário em que mais de 50% da população se declara ou petista ou bolsonarista. Eu sou mais pessimista do que isso, França. Eu nem acho que o Lula e o Bolsonaro ficam alimentando, não. Mesmo que eles não façam nada... É a base mesmo. Mesmo que eles não façam nada, isso aí vai ficar desse jeito até 2026. Mas é o meu pessimismo. Fala, Ari. Olha, eu concordo com a Apoliana. Eu acho que essa polarização irracional, ela está centrada. A âncora dela são personas, tá? É o Bolsonaro e é o Lula. Eles não são eternos. E hoje eu não vejo, por exemplo, um sucessor do Lula que atraia para si essa devoção, como não vejo também um sucessor de Bolsonaro, nem a Michele. Então, eu sou, no longo prazo, no médio prazo, eu sou otimista de que haja uma diluição dessa polarização tão cruenta. Não, todos nós defendemos isso, Ari. Não, não me confunda, não. Eu não estou concordando com essa... Ela é péssima para a democracia brasileira. Ela é péssima. Porque tanto faz o presidente construir 100 mil hospitais, 200 mil universidades, aumentar o PIB, o Brasil ser primeiro do mundo no PIB e tal. O eleitor vai ficar votando do mesmo jeito. É o que a gente está vendo na... Nós estamos mimetizando os Estados Unidos, onde cada dia que o Trump é pego estuprando alguém, é pego burlando documento federal, é pego roubando o fisco americano, é flagrado nisso e naquilo, o povo continua votando e tem mais gente votando nele. Quer dizer, não interessa o que eles fazem. O que está valendo é a afetividade. Por isso, é afetivo e ela é emocional. Não, claro. O que eu disse é que eu considero que ela é datada. É como uma devoção. É como uma devoção. Um limite de vida, né? Então, eu acho que ela é datada porque elas se concentram em duas grandes personalidades do ponto de vista político que eu estou falando, né? Não é fazendo juízo de valor de quem está certo ou errado. É, sempre foi o grande problema do Lula, até mesmo naquela eleição do Haddad, né? Quando ele foi, acabou sendo preso, ele não tinha alguém já trabalhado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo próprio Lula como um possível herdeiro político. E a gente viu no que que deu. Precisou o Lula voltar para que o PT retomasse o governo. Não, olha, bem aqui, Amadeu. Lembra que eu falei lá em 19, não falei, Ari? Falou aqui na banca de sapateiro, na rádio. Vamos lá, olha aqui, ó. Se o candidato, porque o Bolsonaro está inelegível, se ele ficar inelegível, o Lula vai ser reeleito. O que eu estou dizendo aqui é dia 19 de 12, de 23. Se o Bolsonaro não for o adversário do Lula, o Lula vai ser reeleito. Se for contra a Michele, ainda vai ter graça a eleição. Se for qualquer outro nome da direita, qualquer outro, vai ser um passeio e o Lula vai ser reeleito. Ponto. Me cobrem daqui a três anos. Tempo e... nós vamos para onde, Najla Alves? Ao banheiro. Restaurante e sítio mirante do lago. Um lugar incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Traga a família e amigos para momentos de puro prazer. Garanta o lazer na piscina. Nas piscinas, né? Tem adulto infantil. Lá no lago que tem o pesquipague, aquele passeio aí da criançada nos animais. Tem adulto infantil. Tem adulto infantil. Tem adulto infantil. Obrigado.